E se Mega Man for ser... Aza Butterfield! Chamado de Rockman no Japão, o humanoide robô mais azul dos videogames, é conhecido como Mega Man e apareceu pela primeira vez em 1987 no clássico de mesmo nome. Desde sua concepção pelo Dr. Light e das inúmeras lutas contra seus inimigos, incluindo o Dr. Willy, a saga já ganhou adaptações animadas, mas nunca um live action. Independente das versões de clássico a Mega Man X, uma opção para viver o personagem é Aza Butterfield. Além de ser a cara do Mega Man, com traços marcantes e estilizados, ele é um ótimo ator. Já concorreu e ganhou prêmios e é conhecido por filmes como O Menino do Pijama Listrado, A Invenção de Hugo Cabré e O Lar das Crianças Peculiares. E aí, o que achou de Aza Butterfield como Mega Man? Quem você quer ver por aqui também? Suas ideias podem virar realidade. Deixe um comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Até o próximo vídeo!